Olá turma, aqui é Ligadinha nos vídeos do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, como vocês já viram aí no título, é isso mesmo, como trocar emote no Free Fire. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? De repente muita gente vai falar, ah, isso aí é mole, quem não sabe? Entendeu? Você sabe? Parabéns, mas tem diversas pessoas que não sabem. Até porque eu entro na página do Free Fire no Facebook e muita gente reclamando, ah, eu tenho bastante emote e infelizmente não consigo usar, entendeu? E a pessoa também não sabe como trocar, entendeu? Então nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando, é um vídeo básico, né? Acredito que se você gravar vai pegar rápido. E não sei, né? Se a Garena pode ver, né? Que as pessoas estão reclamando, entendeu? Que quer mais espaço, que, pô, esse emote é irado e tal, queria isso, queria aquilo e tal. Mas infelizmente só tem seis espaços, entendeu? Posso ser que com as reclamações ela libere mais espaço, ou talvez só quando só se cruza as pernas, né? Conclusão, nunca, entendeu? Aí fica nessa. E aqui os que eu tenho são esses. Como vocês podem ver aqui, né? E todos já sabem, somente seis espaços são liberados, entendeu? Então, vamos lá que eu vou passar esse tutorialzinho básico, Pra ver, pra mostrar, né? Como trocar o emote aqui, entendeu? Tirar um que você menos goste daqui e botar o que você mais achar melhor, né? Que vai ver que vai usar bastante. Então vamos lá. Vamos aqui em coleção. Coleção, e lá no finalzinho, que é onde está escrito emotes. Bom, como pode ver aqui, os meus são esses daqui de humilde mesmo, que está marcado de... Tem uma setinha aqui, né? E... Ó, vamos lá. Pra você trocar, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que dar um clique aqui. Vamos ver. Eu não tenho o Debb, entendeu? Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui de novo. Eu não tenho o Debb, entendeu? Eu tirei ele. Aí vamos supor que você... Entendeu? Quer remover um aqui dessa lista do lado aqui. Dessa listinha aqui do lado aqui. Por um que você mais goste, entendeu? Aqui eu vou fazer só uma demonstração, porque é o único que eu tenho mesmo. Então, eu vou clicar aqui. Cliquei aqui. Está vendo? Está coisa rápida. Trocou. Entendeu? Está vendo? Já foi. Eu tinha esse daqui do... 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 Olá, né? E... Troquei ele pelo Debb. Bom, também se você quiser tirar... Você quiser tirar todos eles, entendeu? Você vem aqui, marca essa caixinha e aperta aqui. Está vendo que saiu lá? Aí você vem aqui... E... Dá dois... Aperta duas vezes que vai sair. Se quiser remover todos. Ah, eu não gostei de nenhum que está lá. Eu quero tirar aqueles e botar todos novos. Entendeu? Aí sempre fazendo isso. Marca aqui nessa caixinha. Aperta. Uma. Duas vezes. Está vendo? E assim vai indo sucessivamente. Você vai tirando todos que você não gostar. Para poder botar os novos. Ah, mas como é que faz para botar os novos? É a mesma coisa. Entendeu? Vai ficar sem nenhum aqui. Você vai marcar a caixa. E vai botar os que você gosta. Entendeu? No caso, bota os novos. Entendeu? Ó, aqui. Estou marcando. Estou botando os meus mesmo. Porque são esses que eu tenho mesmo, né? Até porque eu não ligo muito para emotes, não. E... Assim vai indo. Entendeu? Vamos botar o trono aqui no... O trono no devido lugar onde ele estava. Viu? É simples. Não tem... Não tem mistério, não. Entendeu? Não tem mistério. Entendeu? É... Gravou? Vamos lá de novo. Aqui tem o olá. Entendeu? Ah, eu não quero olá. Quero tirar ele. Vou trocar o devido aqui. Aí... Vou trocar pelo aplauso. Viu como é que é? Ah... Vou tirar o dev aqui. Eu não quero esse dev, não. Eu vou botar o olá. Tá vendo? É bem simples. É coisa... Uma coisa boba, mas infelizmente, né? Bastante gente, como eu vi lá na... Na página do Free Fire no Facebook, né? Que eu sempre tô acompanhando os comentários, tô acompanhando as novidades que eles botam por lá, né? Não só lá também, como na página Free Fire Mania. E assim vai, né? Bom, deixa eu só mostrar aqui mais uma vez. Caso você queira tirar tudo, né? Vou tirar aqui tudo e vou ir lá pra mostrar que não tem nenhum. Vamos aqui no aplausos. Vou tirar esse aplausos aqui primeiro. Sempre lembrando. É... Sempre, né? Lembrando que tem que primeiro marcar essa caixinha aqui do lado direito. Pra depois, você vem aqui, marcou, apertou uma vez, duas vezes. Vai tirar aqui, o olá. Uma, duas. Aqui esse chute na cabeça. Um, quatro. Uma, duas. Tirou. Marcou a caixinha aqui, ameaça. Onde tá a ameaça? Aqui, ó. Uma, duas. Dança na festa. Cadê ela aqui? Uma, duas. Sempre marcar na caixinha da direita. E aqui na esquerda você aperta uma, duas. Tá vendo? Sumiu tudo. Agora vamos lá, aqui, pra você ver. Nenhum. Deixa eu tentar ler aqui o que tá escrito aqui. Você não equipou nenhum emote ainda. Equipe eles na página de emotes. Viu? Só que tem aqui mesmo, é a do... A minha pantera aqui, ó. Só tem três também. É... Aí o que que acontece? E você vai fazendo assim, se você quiser trocar, entendeu? Pelo que tirar o que você menos gosta e botar o que você mais gosta. Você faz aquele processo. Vamos botar aqui de novo. Aqui emote, aqui embaixo. Entendeu? Tu tá assim, limpou tudo. Tu tirou tudo. Aí tu vem aqui. Ah, vou botar primeiro. Vou lá aqui. Entendeu? E aí você vai sempre marcando. Eu só não vou botar o Debe, porque eu não gosto do Debe, não. Deixa eu ver aqui. Esqueci qual que era o outro que eu tinha. Aí. Chutar o Na Cabeça. É isso aí. Tá vendo? Equipei tudo de novo. Um vão, outro lá, ó. Tudo equipado de novo. Tudo equipado. O único que não... O único que não tá aqui é o Debe, né? No caso, eu não gostei dele. E eu tirei ele. Ah, na época quando eu ganhei ele, eu troquei ele pelo... Quer dizer, eu tinha o chute na cabeça. Eu troquei ele por... Eu preferi ficar com o chute na cabeça e... Trocar ele pelo Debe. E aqui vai indo, entendeu? Pra você que não sabe, é simples, é uma coisinha boba, né? Mas acredito que eu vou ajudar bastante pessoal aí a fazer isso. Lembrando, mais uma vez, o que você não quer, você clica aqui na caixinha do lado e... Aperta aqui, ó. É simples. É coisa rápida. Entendeu? Pode tá o... O chãozinho aqui de novo. Tá vendo? Só isso, ó. Quem você... Não quiser... Você remove, né? Enquanto a Garena não libera mais um espaço pra gente, entendeu? A gente vai fazendo isso. Ah, ganhei mais emojis. O que eu vou fazer? Ah, troca. Entendeu? Troca. Até eles decidirem, né? Vou até mais assim, eu espero que na atualização, nessas próximas atualizações, que eles podiam, né? Além dos novos mapas, disponibilizar mais um espacinho aqui pra gente equipar mais emotes. Enquanto não equipa, a gente vai fazendo isso aí, vai trocando. Entendeu? Bom, pessoal, é... O vídeo é só esse daqui mesmo, entendeu? Só pra mostrar mesmo como troca, entendeu? Muitas pessoas não sabem, que eu vejo lá na página. E como eu falei, de repente você vai falar, ah, quem não sabe, isso é muito cabeça dura, isso aqui, isso é tão fácil. Felizmente, né? Pode ser fácil pra você, pra outras pessoas não adianta, entendeu? Não vai ser fácil, entendeu? Pessoal, é só vendo mesmo, dando uma olhadinha ou com alguém ensinando, entendeu? Então, pessoal, o vídeo é esse. Você que deu uma passadinha aqui no canal, visitou o canal aí, entendeu? Desde já agradeço, entendeu? Ah, lembrando, aquele like, responsa aí, se você puder dar essa moral pro amigo aí, entendeu? Pro canal crescer. E aí, de repente, você tá vendo um pouco o vídeo, porque esse canal, ele... Como vocês podem ver, é um canal de humildes, né? Eu vou passar a trabalhar nele mais, mudar algumas coisas e tal, porque ele foi reprovado duas vezes pra monetização. E, infelizmente, né, fiquei triste, né? Tive que apagar vídeo com 40 e poucos mil visualizações. Ah, é pouco, é, mas... Tava legal, tava curtindo os vídeos e tal. Por que os vídeos... Tive que excluir tudo? Porque, infelizmente, eram vídeos reaproveitados, né? Que o youtuber fala. Direitos autorais, essas coisas. Infelizmente, tive que fazer a limpa em muitos vídeos, mais de 200 e poucos vídeos, né? Que eram vídeos variados, né? Depois, botei pra se inscrever de novo, pra monetizar e, mesmo assim, reaprovado novamente. Aí, o que que acontece? Limpei novamente e, aos poucos, vou botar nos vídeos aí, entendeu? Ensinando mais um pouquinho do que eu sei, pra... Pra você que não sabe, entendeu? Sobre o Free Fire e essas coisas. Também, mais pra frente, vou postar vídeo jogando, né? E é isso aí. Então, ajuda o amigo aí. E, se puder, se inscreva no canal também, deixa o like, pra ficar ligadinho aí. Ah, e ativa o sininho, né? Claro. Pra ficar ligado aí quando surgir mais vídeos novos. Pessoal, novamente agradecendo. Muito obrigado pela tua passada aqui no canal. Muito obrigado pelo teu like. Se se inscreveu, show de bola. Deus te abençoe. E, até breve, né? Se Deus quiser, estarei postando mais vídeos aí, mostrando algumas coisas aqui no jogo. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aí.